Vou nem falar nada, vários me fez de escada Mas o mundo gira e comédia roda Tô focadão tacando marcha, não quero saber de nada Me esquivando do perreco e driblar na fofoca Saquei logo da mili do que pra atormentar Mirei tendência na quebrada e várias desejar Ciente que o pai é joado e vai selecionar Só as que tem a rabeta grande pra me acompanhar Aquelas da rabeta grande Tacando fogo na quebrada, roleto E se brotar VT é fuga na certa Os bispos alerta ligado, eu vou esporto o vento Que a quebrada é um labirinto e nós conhece os becos Tacando fogo na quebrada, roleto E se brotar VT é fuga na certa Os bispos alerta ligado, eu vou esporto o vento Que a quebrada é um labirinto e nós conhece os becos Que a quebrada é um labirinto e nós conhece os becos Que a quebrada é um labirinto Então mais esteja Então mais esteja Esse é o DJ vilão O prodigio Vou nem falar nada Vários me fez de escada Mas o mundo gira e comédia roda Tô focadão tacando marcha Não quero saber de nada Me esquivando do perrec Saquei driblar na fofoca Saquei logo da mili do que pra atormentar Virei tendência na quebrada e várias desejar Ciente que o pai é joado e vai selecionar Só as que tem a rabeta grande pra me acompanhar Aquelas da rabeta grande Tacando fogo na quebrada, roleto E se brotar VT é fuga na certa Os bispos alerta ligado, eu vou esporto o vento Que a quebrada é um labirinto e nós conhece os becos Que a quebrada é um labirinto e nós conhece os becos Que a quebrada é um labirinto Então mais esteja Tchau Tchau